Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Paris, região central de São Paulo. Estou aqui na casa do lojista para mostrar a parte de elétrica deles voltado para o atacado. Eu já estive aqui fazendo vídeo, nessa unidade deles do Paris, fazendo vídeo mostrando a parte de hidráulica, a parte de ferramentas e ferragens e nesse vídeo eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa parte de elétrica deles voltada para o atacado, que é bastante coisa. Então, bora lá para o vídeo. A casa do lojista, ela fica na rua Itaqui, aqui na região do Paris, no número 355-366. Esse prédio azul grande aí, então é bem fácil de encontrar eles aí. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço e o contato certinho da loja para vocês. Como funciona para você comprar deles aqui. Na data que eu estou fazendo esse vídeo, o mínimo de compras aqui é R$300,00. Você pode estar misturando, tá? Não é por quantidade, sim por valor. Vou te dar o exemplo aí desse organizador de fio. Esse aqui tem um metro. Esse aqui é, para não ficar os fios todos espalhados, compra esse tipo de organizador para ficar como na foto ali, para deixar ele certinho, tudo num lugar só. R$2,80 esse organizador de fio de um metro. Então esse é o preço final que eu vou passar para vocês, tá? De atacado deles aí. Venda só com CNPJ, mas pode ser de qualquer segmento, inclusive esse CNPJ de microempreendedor individual aí, que facilita a vida aí de quem quer começar a vender esse tipo de produto aí. Fita isolante, quem trabalha com elétrica, precisa... Na verdade até em utilidade, se você colocar fita isolante para vender, é uma coisa que é para o dia a dia mesmo, vende bem, tá? Eles têm um pedaço aqui, ó, com várias marcas. E aí depende de marca e depende de tamanho, tá? Aqui é vendido assim, ó, pacotinho com 10 unidades. R$21,00 o pacote com 10 unidades. Essa aqui vem 5 metros só na fita. Então vai sair 2,10 cada rolinho unitário deles. Depois aqui, essa também é fita isolante, só que essa aqui já é de 10 metros, né? A outra é de 5 e essa é de 10. R$33,00 o pacote com 10, 3,30 unitário. E essa daqui de 20 metros, está R$58,90. Então vai sair 5,89 o unitário dela, porque também vem com 10 pacotinhos aí. Essas lâmpadas que a gente usa em casa para o dia a dia mesmo, eles têm mais muita coisa para vender aqui, tá? Essa mesmo de cima, de 6 watts deles aqui, ó, está custando R$5,60 o preço unitário dela. A de 9 watts, R$5,90, a de 12 watts, R$9,90 e a de 15 watts, R$12,90. Então essa aí você vai ter opção de voltagem, né? Mais fraca e mais forte e com preços diferentes dessa marca que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é o soquete com rabicho preto. Isso aqui, ó, para você estar colocando a lâmpada aí na casa. Vem 10 unidades esse pacote deles aqui, ó, R$16,50, então vai ser R$1,65 unitário. É para você vender a R$2,90 se você quiser. Estou mostrando esse, ó, mas para cá você vai encontrar outros modelos aí com preços diferentes. Essa parte aqui deles é fio e aí você vai ter fio para todos os milímetros aí. Eles falaram que é uma coisa que vende bem. E a iluminação, aqui está meio escuro esse pedacinho, então a iluminação está um pouco mais escura, tá, gente? Esse daqui, ó, é um fio e aí aqui eu estou vendo que eles têm opção de marcas aí, tá? Esse aqui é de 2,5 milímetros vermelho, todos eles vêm com 100 metros. Esse preço deles aqui está R$184,00 o rolo com 100 metros. Esse de 2,5 tá vermelho, mas aí você tem verde, tem azul, tem amarelo. E aí cada um, esse daqui eu estou vendo que são cores diferentes, mas é esse preço de R$184,00 o rolo com 100 metros. Disjuntor também você vai encontrar para todas as finalidades aí, entendeu? E aí tem aquela coisa da voltage, tá? Aqui dessa marca eles têm a partir de R$8,30. O legal é que você pode estar vindo aqui e pegar uma, duas unidades, ou se você quiser pegar na caixinha para vender, é legal, tá? Eu não entendo desse assunto de elétrica. Se você tiver alguma dúvida, consulta o pessoal da loja aí, que é o pessoal especializado mesmo, eles vão tirar todas as dúvidas de vocês em relação aos produtos, tá? Então, eu estou mostrando a loja para vocês, mas é um assunto que eu não entendo absolutamente nada. Então, você encontra para vender esses disjuntor a partir de R$8,30. Esse eu estou vendo, olha, tem um pedaço com muita opção aí. Aquele spot para colocar lâmpada no teto, é esse modelinho aqui, olha, para colocar uma lâmpada. O preço disso está muito bom, viu? Eles estão vendendo a R$5,50 esse branco. E aí você tem branco e do lado você tem o mesmo preto. Depois, aqui do lado tem esse daqui, olha, que ele é cromadinho, R$6,20. E para cá você tem esse outro aqui, olha, que eu acho que ele é maior do que aquele lá, olha. Que já está custando R$11,10. Essa parte, esse pedaço deles é desses conduítes aí, olha. E você vai ter desse que é bem largo, bem grande, preto, laranja, até esse que a gente conhece, que é aquele amarelinho que a gente costuma comprar em ferragem. Então, é um produto interessante para você trabalhar. Esse daqui de um quarto, de três quartos na verdade, vem com 50 metros esse rolo, para você vender ele por metro aí no teu comércio. R$74,95 é o preço do rolo com 50 metros. E daqui a uns dias eu vou disponibilizar para os membros aí do canal, tudo que eu gravei aqui na loja, o vídeo na íntegra. Normalmente eu venho, gravo, isso foi sempre que eu fiz, né? Em todos os vídeos do canal eu gravo meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora, para aproveitar 13, 14 minutos, daí o que vai para o canal, porque eu acho que o que a loja tem de melhor, com os melhores preços aí. Então, se você quer ver mais produtos, torne-se membro e tenha acesso a esse conteúdo exclusivo. Se você precisar daquelas lâmpadas bem fortes, normalmente usa um ambiente muito grande ou em parte externa, né? Você vai encontrar, ó. Tem de 20 watts, dessa marca aqui, R$18,50, 30 watts, R$32,40, 40 watts, R$40,90. E essa aqui, ó, que é de 50 watts, lâmpada de LED, tá? Todas elas, R$54,90. É aquela caixa de luz, vai na parede aí, isso é bem usado em construção. E aqui eu estou vendo que tem tamanhos diferentes. Essa que eu vou mostrar para vocês, ó, com 10 unidades, custa R$18,50. Isso aqui é plástico, tá? Pois aqui do lado, aí é tamanhos diferentes, tem a todas elas que tem a medida. Essa aqui já está R$32,00, olha, é maior. Também vem com 10 unidades, então vai sair R$3,20 unitário. Isso você compra no pacotinho para vender unitário aí no teu comércio, tá? E, ó, para cá você vai ter essas caixinhas aí, ó, de todo jeito para vender. Eu estou mostrando essa de cima, mas aqui embaixo, ó, tem maior, menor, redonda, quadrada, de todo jeito. Esse pedaço aqui você vai encontrar pino macho, pino fêmea, pino triângulo, pino gigante. Vai ter um... Tudo aqui você encontra, tá? Dessa parte de pinos e de fabricantes diferentes, ó. Vou dar o exemplo dessa marca aqui, ó. Esse pacote vem com 10 unidades desse pino macho. O pino, ele vem numa embalagem, ó, individual, para você vender, legal. R$21,00 o pacote com 10 unidades. Vai sair R$2,10 unitário. O pino fêmea dele está R$40,00 o pacote, com 10 unidades também. Então vai sair R$4,00 o unitário. E para cá, gente, ó, você vai ter esses pinos aí de todo jeito para vender. E, inclusive, ó, aqui você tem essa opção aí de estar pegando esse daqui, ó, não é pino, essa é uma tomada já pronta já para você vender, ó. Aqui é vendido soltando, fora do pacote, ó, R$2,80 esse modelo. Depois aqui do lado tem essa outra aqui, ó, que está R$1,89. R$2,69, essa aqui já é pino macho, já dessa marca. Então tudo aqui você tem a opção de comprar no pacote e a opção de estar comprando ele individual também. Esse aqui é um pendente de aço. É isso aqui, ó. Coloca a lâmpada dentro. O corredor da minha casa tinha, só que ele era grande, não era desse menor aí. Protege a lâmpada da chuva, de vento, de tudo, tá? Esse aqui custa R$40,80. Esse você coloca ele no teto e aqui tem o que pôr na parede, ó, que é um outro modelo. Esse aqui está custando também R$40,80. Esses grampos aqui, ó, são para fixar aqueles cabos de internet normalmente na parede, ó. E aqui você vai encontrar várias opções de tamanho. Eu estou vendo que todos eles vêm com 20 unidades. Isso aqui para você vender é interessante, tá? Eles têm a partir, ó, de R$3,99. E aí, pelo que eu estou vendo, são tamanhos diferentes, ó. R$6, R$4, R$7, R$8. Aí cada tamanho é um preço, tá? Mas todos vêm com 20 unidades. Esse mesmo aqui, ó, o R$6, está R$3,99. Isso aqui você pode estar vendendo aí a R$6,90, R$7,90. Eu comprei esses dias aí num lugar aí e eu paguei R$3,90 num pacotinho desse daí. É aquele soquetezinho que usa naquela lâmpada tubular, a fluorescente lá, ó. Às vezes você precisa trocar só o soquete. Isso também é uma coisa interessante para vender. O pacote vem com 100 unidades desse aqui. R$79,00. Então vai ser R$79,00. Dá para você vender isso a uns 50 solto até. Estou mostrando esse que vem com 100. E do lado tem um pacote que vem com 200, que vem com mais quantidade. Então você encontra isso para vender também aqui. Passafio. E aqui eles têm, ó, um pedaço desse passafio de marcas e tamanhos diferentes, ó. Vou dar o exemplo desse aqui de 10 metros, ó. O preço dele está R$8,90 o valor dele. Então você vai encontrar. Estou mostrando esse de 10 metros, mas aqui eu estou vendo que tem de 20, de 20 metros, de 10 metros. E de marcas diferentes também. Ah, e tem até de 15 metros também. Então você encontra aí para vender também. Esse daqui é aquele suporte universal para TV. Isso aqui é uma coisa que todo mundo tem em algum aparelho de TV em casa. Principalmente o pessoal que precisa de espaço fixa na parede. Esse modelo deles aqui está R$12,20. Eu andei comprando um esses dias. Eu paguei R$24,90 e eu achei que estava barato. Então você pode, inclusive, estar vendendo ele aí, ó, a R$21,90, R$22,90. E aqui é aquela anteninha digital também, que é um negócio interessante para trabalhar. Eles vendem aqui a R$19,90. O nome que está aqui é receptor de louça radial. É aquele bocalzinho para lâmpada de louça. Eles têm também para vender, tá? Custa R$1,75 o preço deles aqui. É aquela lâmpada que a gente usa na geladeira e no fogão. O pacotinho vem com 10 unidades. R$59,00. Sai R$5,90 o preço dela. Para você vender aí, ela R$9,90. Você encontra também para vender aí. Esse daqui, não sabia que o nome era plafone. É aquele suportezinho que a gente coloca no teto para colocar a lâmpada. Todo plástico isso aqui, tá? R$3,30 o preço desse. E aí, tá vendo que muda o formato dele, ó? Esse outro já é um outro formato, acho que até para colocar uma lâmpada maior. R$4,8. Olha esse aqui. Esse já dá para colocar duas lâmpadas. Legal. O preço desse aqui está bom, viu? R$8,90 você pode estar colocando duas lâmpadas aí. Está baratinho isso, tá? E para cá você tem, ó. Outros modelos aí, ó. R$7,50, R$5,10. R$7,50 esse da ponta. Esse tem bastante opção, hein? Eu tenho certeza que é uma coisa que vende muito bem. Porque hoje todo prédio, todo corredor tem sensor para lâmpada. Estou falando para não ficar acesa direto, tá? E aqui, ó. Eles têm um pedaço, mas com muita opção de sensor aí. Tem aqui, ó. Estou vendo a partir de R$27,90 esse modelo aqui, ó. Sensor, tá? R$27,90, R$29,50. Para cá tem outros modelos, ó. R$37,50, R$54,50. Então você tem a opção aí de marcas e de tipos de sensor, tá? Eu vou ficando por aqui. Essa aqui, ó. É a parte de hidráulica da loja. Esse é o vídeo esses dias no canal aí, tá? Procura lá que você encontra vídeo mostrando essa parte deles aqui. Espero que de alguma maneira esse vídeo ajude vocês. Daqui a uns dias eu vou estar disponibilizando tudo que eu gravei na loja. Hoje da parte de elétrica para os membros do canal aí. Então se você quer ver mais itens aí, acho que vai dar uns 30, 40 minutos de vídeo. Torne-se mesmo que você tem acesso a esse conteúdo exclusivo. Lembra sempre de pesquisar bastante. Não sai comprando tudo na primeira loja que você entrar aí. Para você ter bons preços no teu comércio. Então sempre pesquisa bastante antes de estar fazendo as compras de vocês aí. Espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês que estão atrás desse tipo de produto. Fiquem todos com Deus. E se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreva aí. Que toda semana tem conteúdo novo de algum comércio dessa região central de São Paulo. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aí.